Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O saque-aniversário do FGTS poderá ser usado como garantia para a contratação de empréstimos. A partir de 26 de junho, os bancos já poderão começar a operar com essas linhas. As taxas de juros serão as mesmas utilizadas no teto do consignado no serviço público. E por causa da paralisação das escolas, a prestação do serviço de transporte escolar ficou prejudicada. E a Secretaria Nacional do Consumidor recomenda que a saída para resolver o contrato firmado entre as famílias e o prestador de serviço seja a negociação. Pablo é dono de uma empresa de transporte escolar. Por causa da pandemia, teve vários contratos cancelados e outros clientes deixaram de pagar. E os poucos que restaram, nós tivemos que adotar algumas medidas de desconto, dando de 20% a 30% de desconto para continuar. Apesar da van não estar rodando, temos um custo muito alto. O carro parado, ele gera depreciação, o carro passa a quebrar mais e tem a questão da prestação que a gente tem que honrar todo mês junto ao banco. Evanúzia é dona de casa e foi uma das mães que preferiu fazer acordo. Eu não vou deixar de honrar com o pagamento, tendo em vista que ele tem as despesas dele. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, recomenda exatamente isso. Que consumidores e fornecedores negociem soluções alternativas. Para isso, foi elaborado um documento com as recomendações. O objetivo da Senacom é minimizar impactos econômicos de consumidores e prestadores de serviços, evitando assim o rompimento do contrato ou abertura de processos administrativos ou judiciais. A gente está tentando aqui trazer algumas alternativas para evitar a rescisão contratual. Agora, isso é claro considerando os casos em que esses consumidores não sofreram impacto financeiro significativo durante a pandemia. Mais de 90 mil cestas de alimentos foram entregues para famílias indígenas em todo o país. Cerca de 13 milhões de reais foram investidos, até agora, em ações de proteção aos povos indígenas durante a epidemia da Covid-19. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima tarde para você e até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta